Já estamos de volta com o Bando Cidade ao vivo na tela da TV Sucesso. A partir de agora é hora de trabalhar, é hora de oportunidade no mercado de trabalho, é hora do balcão de empregos. Bora lá? Então tá bom, pode vir direto pra tela então, já que não tá na vinheta aí, pode colocar aqui na tela, pra gente colocar aí a oportunidade no mercado de trabalho, o balcão de emprego é a chance pra você de entrar aí no mercado de trabalho, a sua chance de poder resolver esse problema que às vezes incomoda tanta gente, que é a falta de emprego, algo que a gente vê muito hoje em dia, mas tem vagas disponíveis. Começando aqui pela vaga de encarregado de sistemas, uma vaga de analista de dados, uma vaga de analista de sistemas também. Tem vagas aqui em Rio Verde, no escritório da cidade. Os interessados, 2101-2942. Tá aí na tela, 2101-2942. São essas três vagas aí, disponíveis pra você, aqui no balcão de emprego, na tela da TV Sucesso Bunch. Tem vagas também pra uma fazenda a 75km de Rio Verde. As vagas são para operador de máquinas agrícolas, 12 vagas. Os interessados também vão entrar em contato no telefone que tá na tela, 2101-2942. 2101-2942. São 12 vagas. Fazenda a 100km de Rio Verde, contrata operador de máquinas agrícolas. São quatro vagas disponíveis. Tem também a padaria em Rio Verde, que contrata auxiliar de limpeza, salário a combinar. Se você quiser trabalhar, vaga de auxiliar de limpeza, em padaria de Rio Verde, salário a combinar, mande o currículo no WhatsApp 3621-0083. 3621-0083. Também tem vaga para a empresa de serviços terceirizados em Rio Verde, é a Mutiagro. A Mutiagro contrata zelador e auxiliar de limpeza. Mutiagro, que é a nossa parceira, contrata para a vaga de zelador e auxiliar de limpeza. Os interessados, mande o currículo no WhatsApp 9224-9754-9224-9724 para trabalhar aí para a Mutiagro, que é uma empresa de serviços terceirizados e representações em Rio Verde, tá bom? São essas aí as vagas do mercado de trabalho, é o balcão de emprego à sua disposição. Boa sorte para você, uma ótima oportunidade aí pintando e quem sabe seja o início de muitas coisas boas, de muitas coisas para você colher também. Bons frutos, tá bom? O WhatsApp está liberado para você, 99561013. Já já tem a doutora Ana Carolina Martins, presidente do Procon, que já está aqui no nosso camarim e daqui a pouco vai estar com a gente no quadro Hora do Consumidor, com entrevistas e esclarecimentos sobre o seu direito como consumidor, tá bom? Vamos agora para o espaço que é todo seu. Vamos para o Você na Band, agora é a sua vez. Você na Band, 99561013. Sempre muito importante a sua participação. Deixa eu ver aqui quem está. Parabéns, meu amigo Trovão, que seu novo ciclo seja tão feliz quanto esse dia. O cara e Tobias dando uma zoadinha no Trovão, que é gremista e foi obrigado a vestir a camisa do Flamengo. Isso aí não é presente, viu, Trovão? Um amigo dele, você corre dele. Está se colocando em maus lençóis um dia como esse com a camisa do Flamengo. Pelo amor de Deus. Ele está rindo lá. Olha a cara de felicidade, Trovão. Outra que está feliz de ser a camisa do Flamengo. Super feliz. Eliene Delfino, boa tarde, Romulo. Ótima terça-feira para vocês aí. Eliene do bairro Arco-Íris, ligadinha aqui. Obrigado, Eliene. Tudo de bom para você e para toda a família. Obrigado pela audiência e pelo carinho, tá bom? Vem para a tela comigo. Boa tarde, nos ajude. Já ligamos na BRK. Vieram aqui, mas nada resolveu. Esgoto escorrendo o dia inteiro. Cheiro terrível. Só vocês para nos ajudar. Muito obrigado. Aqui no Monte Sião. Ô, pessoal, pega aí, por favor, o endereço. Vamos cobrar da BRK aí para resolver esse problema, tá bom? Depois pega o endereço aí para a gente citar aqui também, no ar, e para a gente mandar para a BRK para cobrar aí o problema, tá bom? Depois você manda para a gente aí, por favor, telespectador ou telespectadora, o endereço certinho aí no bairro, ok? Marisa Pacheco. Boa tarde, sempre assistindo você. Que Deus abençoe você muito. Obrigado igualmente, Marisa. Que Deus abençoe você imensamente. Muita saúde, paz e alegria. E obrigado pela audiência aqui com a gente, tá bom? Beijo no coração. Boa tarde, mora no Jardim América. Gostaria de pedir atenção na polícia, na praça que tem aqui, pois não dá para criança brincar. É muito usuário fumando maconha ao ar livre. Não tem aqui o nome, né? Me manda, por favor, qual é o endereço, qual é a praça, a rua certinho, que a gente vai passar para o comandante, tenente, coronel e filho, e com certeza vai mandar o patrulhamento aí. Manda para a gente aí, por favor, qual é o endereço, a rua certinho, tá bom? Hoje mesmo você vai ver a diferença já. O trabalho do segundo batalhão é muito bem feito. Vamos passando aqui, nós temos essa parceria já alinhada com o comandante. Chegando as demandas, a gente passa para eles e eles tentam resolver o mais breve possível. Então manda para a gente que a gente vai encaminhar aí para a polícia, tá bom? Passa para mim o endereço. Eu preciso sempre do endereço completo, pessoal. Fica mais fácil a gente passar para as autoridades e alguns responsáveis, tá bom? Obrigado pela participação. Maria Cícera Barbosa, boa tarde, Romulo. Manda um abraço para o meu filho José, Josué, perdão. Aquele gatinho que fez cirurgia no olho, ele é muito seu fã. Somos gratos pela sua vida. Oi, Maria, lembrei do Josué. Josué tinha um problema de vista. E aí eu quero agradecer ao Fernandinho Jesus, que eu sempre agradeço aqui, na época do aniversário, parabenizo, porque o Fernando Jesus é quem nos ajudou nessa oportunidade também, como em várias outras, a conseguir uma vaga para o Josué fazer a cirurgia no olho. Então obrigado mais uma vez, Fernandinho. E que bom que o Josué agora está bem, né, Maria? Que bom. Gratidão pela vida dele, pela cirurgia ter dado tudo certo, né? E por estar bem aí. Beijão, Josué, do tio. Papai Céu te abençoe e dê muita saúde e paz, tá bom? Adriano da Caldeira. Boa tarde, Romulo. Nós aqui no Parque Lauro Martins, a Erotides, o Cauã e o Victor. Abraço para toda a família aí, para a criançada, para a família toda. Deus abençoe vocês. E, Adriano, grande abraço a Erotides, ao Cauã e o Victor. Abraço para vocês. Bande Cidade disponível para você participar no 99561013. É você na tela da Bandi. Manda a sua mensagem aí, viu, criatura? Ó, já já tem a doutora Ana Carolina, presidente do Procon, no quadro Hora do Consumidor. Com muitas dúvidas sendo esclarecidas hoje. Dúvidas importantes serem esclarecidas. Deixa eu mostrar daqui a pouquinho para você algumas questões muito importantes. Fique atento aí ao quadro. E se você tem alguma dúvida relacionada ao seu direito. Ô, Romulo, eu comprei na loja tal. Fiz uma compra X. Fui lá na loja de material e construção disso. Fiquei isso, fui lá no supermercado tal, fui lá na loja tal, comprei isso. Tem um problema? Manda para a gente. Manda. Se for o caso, a gente vai até a empresa, inclusive, viu? Nós vamos fazer uma blitz. Nós vamos até aquela empresa. Está dando dor de cabeça e dando problema? Nós vamos atrás dela também. Manda para a gente, 99561013, com a hashtag Hora do Consumidor. Cada situação que você tem aí, é por exemplo, é para vaga de emprego. Hashtag Balcão de Emprego. É para o quadro Hora do Consumidor. Manda a hashtag do quadro, tá bom? Direcionado para que a gente possa ficar mais facilmente em encontrar e localizar a sua mensagem. E-mail a tantas que chegam todos os dias, tá bom? Você já pensou em ter um óculos de qualidade para resolver esse problema que você está tendo aí de visão? Já foi no oftalmologista? Está com a receita em mãos? Agora precisa de uma ótica de qualidade para aviar a sua receita? Essa ótica se chama Óticas Carol. Alô, alô, você que está assistindo a gente. Vem cá, a maior rede de óticas do Brasil tem mais de 1.600 lojas e tem as melhores condições para você. Por que a Óticas Carol tem os melhores preços de armação e de lentes? Porque a Óticas Carol tem laboratório próprio, fabricação própria e assim fica mais barato. A armação sai a partir de R$ 79,90 e as leites a partir de R$ 59,90. Também tem entrega mais rápida de Rio Verde. E toda a região sabe que a Óticas Carol é disparada a melhor. Então, quer fazer um óculos rapidinho, pronto a partir de 5 minutos e com qualidade? Vem para a Óticas Carol. São duas lojas daqui em Rio Verde, na Avenida Presidente Vagas, no Centro, número 259. No bairro Popular, na Rua 20 Esquina, com a 77. E ainda tem loja em Tumbiara, na Rua Paranaíba. Em Catalão, na Rua 20 de Agosto. Em Tuiutaba, no centro da cidade. E na Bahia. Alô, Bahia! Todos os baianos que estão assistindo a gente, vai viajar, vai lá para a Bahia. Em Barreiras, na Bahia. E Luiz Eduardo Magalhães, também na Bahia. Tem Óticas Carol. Todas da Regional Rio Verde. Fique atento, porque óculos de qualidade só tem um lugar. Óculos de qualidade, com os melhores preços e o melhor custo-benefício. É somente na Óticas Carol. Enxergar bem, muda tudo. Vem para a Carol! Manda um WhatsApp aí no 99561013. 99561013. Você que está assistindo o Bande Cidade, prepara, porque a partir de agora tem Giro pelo Interior. E infelizmente, com uma notícia assustadora. É hora do Giro pelo Interior. O nosso Giro pelo Interior vai lá para Mineiros agora, para trazer mais detalhes de uma tragédia que aconteceu em Caiapônia. A Cláudia Silva está acompanhando este caso. Uma tragédia em família. A cidade de Caiapônia está toda abalada com essa história. Uma jovem morreu afogada ao tentar atravessar um rio da cidade a cavalo. O pai tentou ajudar a filha, mas aí ele não conseguiu. E aí, no momento de desespero, quando percebeu que a filha tinha morrido, ele acabou tirando a própria vida. Cláudia Silva tem os detalhes dessa tragédia. Cláudia. Olá pra você. Isso mesmo. Como você mesmo disse, essa tragédia abalou a cidade de Caiapônia. Roberta Goulart Pires, de 20 anos, perdeu a vida ao se afogar, enquanto tentava atravessar o rio a cavalo junto com o pai. O incidente ocorreu na tarde do último domingo, dia 18, mas o corpo da jovem só foi encontrado na segunda-feira. Segundo informações da Polícia Civil, Roberta, que acostumava acompanhar o pai em cavalgadas, caiu com o cavalo em um poço profundo dentro do rio. Desesperado, o pai de 45 anos tentou resgatá-la, mas não conseguiu. Então, ele correu até uma fazenda vizinha para pedir ajuda. E enquanto os moradores da fazenda se mobilizavam para retirar a jovem da água, o pai, tomado pelo desespero, acabou tirando a própria vida. A Polícia Técnica Científica esteve no local e realizou a perícia. O caso agora está sendo investigado pela Polícia Civil. Roberta completaria 21 anos hoje, terça-feira, dia 21. A cidade de Caiapônia está bastante comovida com a perca precoce da jovem e com a tragédia que também vitimou o pai. Com informações da cidade de Caiapônia, Cláudia Silva. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Cláudia, pelas informações. Que tragédia, gente. Que tragédia, que coisa mais triste. Ontem, no final da tarde, quando a gente viu essa notícia aqui, a nossa redação, a gente comentava mais como, né? Uma situação assim. É porque, às vezes, é onde está o perigo dos rios, né? Ao que a gente entendeu da história, o cavalo estava caminhando ali pela água, né? Estava dando o pé, só que os rios são traiçoeiros. E aí, de repente, tinha um poço. Então, o cavalo afundou e a jovem também. E a jovem, por uma razão ou outra, não conseguiu sair. O pai foi tentar ajudar, não conseguiu ajudar também. Foi tentar encontrar as pessoas próximas ali da fazenda. E, infelizmente, o desespero, o momento ali de desespero, o pai acabou tirando a própria vida. Então, uma tragédia gigante, 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 gigante. Eu não quero nem imaginar a dor dessa família. Nem imaginar a dor dessa família. Essa jovem completaria 21 anos hoje. Hoje seria aniversário dela. Hoje ou amanhã, ela completaria 21 anos. 20 hoje mesmo. Hoje ela completaria 21 anos. E aí, essa tragédia aí em família, algo realmente lamentável, triste, que choca não só a população de Caiapone, mas a todos nós, né? Duas pessoas jovens, o pai de 45, a filha de 20. E, de uma forma tão trágica assim, uma morte tão assustadora, né? Lamentável. Deus conforte o coração aí de todos os familiares aí, que possam dar forças nesse momento tão difícil, porque não é fácil, é complicado. Para a gente que não temos aí proximidade, já sentimos muita tristeza em ver isso. Imagina para quem está perto, para os familiares e para a população da região, que deve conhecer aí tanto o pai quanto a filha. Vamos continuar com o Bande Cidade? Agora é a hora do nosso quadro de toda terça-feira. É hora de esclarecer as suas dúvidas. E hoje o nosso tema é voltado para o interesse de toda a população. É hora do quadro, hora do consumidor. Hora do consumidor. A partir de agora, aqui na tela da Bande, essa poltrona é tão confortável, que às vezes eu folgo. Aqui parece que eu estou em casa, né? Deixa eu me posicionar aqui adequadamente para a nossa entrevista com a doutora Ana Carolina, presidente do Procon de Rio Verde, para podermos falar sobre o direito do consumidor. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Boa tarde, Rômulo. Boa tarde a todos. Realmente, essa poltrona é muito confortável, viu, Rômulo? E é mais uma vez estar aqui nessa terça-feira falando de um assunto tão importante que é as relações de consumo. Nós todos somos consumidores e hoje vamos falar de um assunto que interessa muito a população, que são os nossos principais direitos em bares, hotéis, restaurantes, que gera muita dúvida para nós que vamos diariamente ou até mesmo semanalmente ou mensalmente a estes locais. Vamos começar por uma que eu já presenciei tanta polêmica, tanta polêmica. Até uma vez que eu fui num estabelecimento que deu esse problema, eu até dei a ideia, né, para o gerente do bar, coloca a segunda via, coloca a via do cliente, que é a questão da comanda, doutora. Aquele bar, restaurante, lanchonete que você vai e não tem ali a via do cliente, somente a via da pessoa que está anotando e levanta os dados ali e manda para o sistema do estabelecimento. Mas aí não tem o controle do cliente. Aí quando chega a hora da conta, vem os entreveiros, vem a desavença, porque aí não bebe isso, não come isso, vem a contrapartida. É onde gera muita polêmica, né, doutora? Isso mesmo, Romulo. É direito do consumidor, o direito a ter sua comanda na sua mesa. O estabelecimento pode até fazer a sua comanda de forma virtual ali no seu caixa, no seu próprio sistema, mas é direito do consumidor você exigir que tenha uma comanda física para você acompanhar ali na sua mesa. Principalmente bebidas. Isso gera muita polêmica na hora de acertar a conta em questão de bebidas, que vai marcando só o xizinho ali e na hora de pagar gera muita polêmica. Então o consumidor tem esse direito, então exige quando você vá a um local que tenha a comanda física na sua mesa para que você possa acompanhar ali os pedidos. Quando isso não acontecer, que a pessoa chegar no estabelecimento e aí não ter essa ficha de comando para o cliente, o que ele deve fazer? Como ele pode agir nesse momento, doutora? Todo o direito que é violado ao consumidor tem que ser denunciado junto aos órgãos de proteção e defesa do consumidor. Em Rio Verde nós temos o PROCON, então o consumidor pode denunciar. No ano passado nós fizemos uma operação em todos os hotéis, bares e restaurantes da cidade, fizemos orientação, então todos estão orientados, tanto pelo PROCON quanto a vigilância sanitária. Foi feita essa fiscalização em massa, fizemos orientações, então o consumidor que constatar essa irregularidade pode fazer a denúncia para que o PROCON possa apurar. Caso esse estabelecimento ainda não tenha sido fiscalizado e orientado para o PROCON vai orientar, não corrigido, o PROCON irá fazer a atuação desse estabelecimento. Esse estabelecimento acaba abrindo brecha para uma reclamação, até questionamento de pagar ou não a conta, né? Com certeza, Romulo, é isso, é importante, o consumidor tem esse direito de conferir, de estar acompanhando, o princípio da informação tem que ser garantido ao consumidor, todo estabelecimento tem que ali passar todas as informações que o consumidor precisa. E essa comanda serve de quê? De acompanhamento, de informação ao consumidor. Isso é até uma orientação para o próprio fornecedor, porque o fornecedor que oferece isso ao consumidor evita desgaste no momento do pagamento da sua conta. Sim, já vi brigas demais por conta disso. Isso, a gente observa isso, né? Quando a gente frequenta alguns lugares, a gente vê isso. Quando a gente vai, por exemplo, comemorar aniversário, que vai muitas pessoas, isso é um grande problema, uma coisa que eu acho muito interessante. Já vi alguns bares tendo esse tipo de conduta, que é a comanda individual. Acho interessantíssimo esse tipo de conduta, de adoção de conduta, porque a ficha individual, a comanda individual, permite que você mesmo acompanhe a sua conta, se você está em turma, e isso garante menos dor de cabeça no momento de acertar a sua conta. Já vi essa prática aqui em Rio Verde, e orienta a novos fornecedores a adequar esse regime, que é muito interessante, evita muita dor de cabeça e discussão no momento do pagamento da conta. Até quando eu vou em alguns lugares que não tem esse controle, da ficha de controle do cliente, o que eu faço? Eu tenho um grupo eu e eu mesmo, esse grupo eu e eu mesmo, eu vou lá e coloco. Por exemplo, se eu pedir um refrigerante às 8h30, 8h30 eu venho cá e coloco. Às 8h10 eu pedi uma porção, coloquei aqui também. Então eu fico controlando eu mesmo para depois, caso venha, e já teve desencontros, é bom a gente ter esse controle, porque já teve desencontros, pode ser que lançando uma mesa errada, acaba gerando um conflito ali na hora de pagar. Isso mesmo, é importantíssimo o consumidor fazer esse acompanhamento que é direito dele, pagar por aquilo que ele consome. E muitas vezes, até mesmo, às vezes não é má fé do próprio estabelecimento, às vezes confunde, há uma confusão ali no momento da marcação. Troca o número, é um número que é errado. Marca quando pede, marca quando entrega, há muita confusão com isso, muitas pessoas pedem ao mesmo tempo, isso pode gerar confusão, então é importante o consumidor ter esse acompanhamento. Doutora, em relação a cardápio, hoje a gente tem duas fórmulas de cardápio na maioria dos estabelecimentos, que é o QR Code e também ele impresso. É obrigatório ter o cardápio impresso no estabelecimento e as descrições são, obrigatoriamente também, tem que ser as mesmas, tanto no digital, quanto no presencial? Sim, Romulo, é necessário ter o cardápio impresso caso o consumidor solicite. Porque, por exemplo, muitas pessoas, às vezes, tiram o seu tempo para sair com a sua família, às vezes nem levam o celular, tiram aquele momento, e realmente não tem acesso ao celular. Então, o estabelecimento tem que ter, tem que oferecer, caso solicite, ele tem que ter aquele exemplar impresso e tem que ter as mesmas informações, tanto no cardápio digital, quanto o impresso. Da mesma forma, também, tem que, é orientado a todos os estabelecimentos, ter o cardápio na entrada do seu estabelecimento, para que o consumidor tenha acesso, né, ali na portaria, à informação, né, a gente vê isso, essa prática muito corriqueira, em pontos turísticos. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de observar, em pontos turísticos, geralmente, o cardápio fica ali na portaria, para você entrar no estabelecimento e já saber o que aquele estabelecimento oferece, quais as práticas de preço, e isso chama bastante atenção de uma prática que é regulamentada por lei. Um abraço aqui para o cantor Juan Pablo, da dupla Juan Pablo e Tatiana, que está assistindo a gente, está parabenizando aí pela entrevista. Obrigado, Juan. Um abraço para você, tudo de bom. Doutora, vamos falar aí sobre essa questão de cardápio, porque o que eu já presenciei nesses cardápios? Abrir um digital, e aí o valor do produto, no caso, era uma porção, estava um valor. E aí, no impresso, não tinha atualizado o valor, no impresso ainda estava um valor menor. O que acontece nesse tipo de situação? É semelhante àquela legislação para o supermercado, ou aí a situação é diferente? Eu entendo que o que vale é a precificação menor. Se não houve adequação, o estabelecimento tem que fazer o cumprimento da oferta, porque a oferta está ali de forma impressa, naquele valor, e corrigir o mais rápido e fazer cumprir aquele valor menor. Outra observação importante, que os estabelecimentos, também existe uma lei que tem, cada estabelecimento tem que ter pelo menos um exemplar do cardápio em braile, para que pessoas com deficiência possam ter acesso ao cardápio também. É importante essa informação, ser obrigatório, ter pelo menos um exemplar em cada estabelecimento. E sempre vai vigorar o menor preço. Eu já tive estabelecimento que o cardápio impresso estava, devido, eu acho, a um mau uso, não é um mau uso, quase não utilizando aquele cardápio, já tinha pagado os valores. Fiz questão de chamar o gerente e pontuar, falei, olha, esse cardápio precisa ter valores. Então, foi corrigido, e sempre que eu vou a este local, está lá corrigido estes valores. Importante você sempre pontuar isso ao estabelecimento. Tirar uma dúvida pessoal, doutora, você já teve algum estabelecimento onde a senhora questionou algo e a pessoa te retruncou, não sabendo que a senhora era conhecedora da lei do consumidor? Muito, Romulo. Infelizmente, há muito estabelecimento que às vezes não sabe, né, do nosso conhecimento. Eu estou perguntando isso aí, doutora, até te interrompendo, porque se acontece, no caso, com a senhora que é da área, né, imagina como que eles devem fazer com o consumidor, né? Eu tive um caso, né, a curiosidade aí, tive um caso em um estabelecimento onde eu fui comprar um eletrodoméstico e a pessoa não tinha conhecimento que eu fazia parte do PROCON e a pessoa tentou vender um seguro, uma venda casada para mim. Na verdade, me forçou a comprar o seguro, falou que só ia garantir aquele preço se aquele seguro tivesse embutido. Eu fiz questão de deixar a pessoa formalizar a compra com aquela venda casada e quando ela finalizou, eu falei, olha, infelizmente, você vai ter que cancelar a compra porque eu faço parte, inclusive, do PROCON, tenho fé pública e eu só deixei você finalizar para provar para você e para o seu gerente que esse tipo de prática acontece dentro dos estabelecimentos e quando a gente entra em contato, quando vocês falam que não, que não forçou, que não mentiu para o consumidor, está aqui a prova que realmente vocês fazem esse tipo de prática. Então, assim, o gerente pediu mil e umas desculpas e a gente voltou várias vezes nesse estabelecimento e já, infelizmente, autou esse estabelecimento. Então, não só eu, Romulo, muitas pessoas hoje têm conhecimento técnico da lei do Código de Defesa do Consumidor. Graças a Deus, fico muito feliz com isso, muitas pessoas têm conhecimento. Então, estabelecimentos têm cada vez mais que garantir o direito do consumidor, porque a gente está sabendo do nosso direito, está consciente do que a gente tem direito e precisam parar com essas práticas abusivas. Aliás, até mandar um abraço para o Humberto, que eu encontrei nesse final de semana lá na loja do Campeão Supermercado. E o Humberto falou assim, Romulo, eu aprendi tanta coisa na lei do consumidor que agora eu vou no supermercado, por exemplo, eu peço cupom fiscal, eu olho a data dos produtos, tudo por conta do quadro lá com a doutora Ana Carolina que vocês fazem lá toda semana. Parabenizou pelo quadro. Obrigado, Humberto, que mora ali no recanto do Bosque. Um abraço para você e obrigado pela audiência, viu, Humberto? E a nossa ideia é essa mesmo. E só falei do Código de Consumidor, até vi aqui agora há pouco, é obrigatório o exemplar do Código de Consumidor no estabelecimento, independente de qual seja, doutora? Sim, todo o estabelecimento, não só bares, hotéis, restaurantes, que nós estamos falando mais deste estabelecimento, mas qualquer tipo de estabelecimento é obrigatório um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Seja ele em livro ou até mesmo você imprimir ele da internet, a legislação impressa ali tem que estar disponível ao consumidor. Caso ele solicite, tenha que ter ali no estabelecimento. Doutora, vamos falar de um outro assunto que eu também já vi muita polêmica relacionada a isso. Vem cá para um, por favor. Que é em relação àquela questão do peso, né? A pessoa vai ali pesar o produto, na comida, no César Sucesso por quilo, por exemplo. E aí ali, às vezes, tem aquela questão do prato. O prato não está sendo descontado, que é a famosa tara, que tem que fazer lá na balança para descontar. Essa questão também é obrigatória. Como é que funciona essa questão da comida por peso e também até aproveitando o embalo em relação ao desperdício, que a gente vê principalmente naquelas bares e restaurantes trabalham com rodízio, né? Onde cobram ali uma taxa de desperdício. Até na questão do peso, às vezes, tem essa cobrança também. Sim, Romulo. A taxa de desperdício já de antemão é totalmente ilegal, abusiva, não é permitida. Não existe essa taxa de desperdício, não pode ser cobrada do consumidor. Lógico que nós temos que ter consciência para evitar desperdício de alimentos, mas não é obrigatório, não é totalmente legal essa cobrança. Então, se você verificar essa taxa sendo cobrada em algum estabelecimento, faça sua denúncia para que o PROCON faça notificação e caso não corrigido, faça a autuação desse estabelecimento. Sobre as balanças, sempre que você vai pesar o seu alimento, você tem que verificar se aquela balança está programada com o abatimento da tara. Eu sempre faço essa verificação. Principalmente, a Marmitex, por exemplo, quando você vai montar, você tem que verificar se realmente está ali com aquela tara já abatido, aquele valor. Então, o consumidor que verificar que aquela balança pode ter alguma irregularidade, nós também fazemos verificações de balança. Nós não somos o órgão competente. O órgão competente é o Inmetro, porém, a gente tem algumas técnicas ali que a gente faz com alguns pesos, que é a conferência. E se a gente verifica uma possível irregularidade, a gente oficia o Inmetro e o Inmetro vem fazer a verificação. Verifica também o certificado, se aquela balança está certificada pelo Inmetro, se realmente faz parte da legislação que é amparada. E caso verificar alguma irregularidade, como eu disse, a gente oficia o Inmetro para que se tome providência. Bora finalizar aqui com alguns outros temas importantes que não podem ficar fora. Por exemplo, a questão de pagamento. Às vezes, a pessoa chega no estabelecimento e lá o estabelecimento não chega, não aceita cheque, por exemplo. Às vezes, apesar da tecnologia hoje ser do cartão, a era do cartão de crédito, de débito, do Pix, o estabelecimento só aceita o pagamento em dinheiro. Isso é legal, doutora? Sim, as formas de pagamento pode ser instituída por cada estabelecimento. Porém, o consumidor tem que ter o aviso prévio. Então, ali já na portaria, caso você não aceite cheque, não aceite cartão de crédito, tem que estar expresso ao consumidor que você não aceita aquele tipo de pagamento em vários locais pelo seu estabelecimento. Isso é o princípio da informação. E o Pix? Não tiver isso da mesma forma. O Pix também tem que ser informado. Não aceitamos Pix ou só aceitamos Pix. Então, isso tem que ser previamente informado. Se não tiver, isso viola o princípio da informação e o consumidor poderá fazer o pagamento da forma que ele queira, porque não tem isso expresso ao consumidor. Agora, tem uma outra contrapartida. Já cheguei num estabelecimento muito grande e o estabelecimento, a operadora de caixa falou que não tinha como aceitar dinheiro porque não tinha troco. Só teria como pagar se fosse no cartão ou no Pix. Aí já é contramão, né doutora? Isso mesmo. Então, obrigado. Independente, você deu uma nota de 100 para pagar 2 reais. Isso mesmo. O pronto pagamento não pode ser negado, né? E, como eu disse, não há informação disso, então o consumidor não pode ser violado. Ele tem direito. E a lei do troco, né? Também é uma lei que existe. Não aceite troco em balinhas. Se você aceita, tudo bem. Não tem problema. Se você está sendo obrigado a aceitar, isso é uma violação do Código de Defesa do Consumidor e tem que ser garantido o troco ao consumidor. Doutora, infelizmente nós extrapolamos já o tempo aqui, mas eu queria já deixar para a semana que vem para a gente continuar alguns assuntos aqui, principalmente essa questão do 10% é ou não é obrigatório? E cover artístico? Sentou num bar, num restaurante, você tem a obrigação de pagar ou não tem? Outras questões também envolvendo aí o direito do consumidor e a gente agrega um outro assunto também na semana que vem. Pode ser, doutora? Claro, Romulo. A gente continua o assunto e traz outras informações aos consumidores. Um abraço a todos. Passaram mais de 15 minutos aqui, eu nem vi. Tanto que o assunto é bom. Obrigado, doutora Ana Carolina. Até semana que vem. Até mais. quadro Hora do Consumidor volta na próxima terça-feira aqui na tela do Banho de Cidade. Vou fazer um rapidíssimo intervalo. Na volta tem muito mais para você ao vivo até duas e meia da tarde. Se liga aí que a gente volta já já. A gente volta já. Tchau. 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 Obrigado.